Lanter, nem conosco. Ok, já vou. Mas ele é brasileiro ou o caralho é? O Hunter? Português? É um Madeirense. Onde é que ele vou? É às vezes vai lá falando a sério. Porquê é o destaque dele lá? Às vezes nem percebo o que é que o Hunter diz. Ah, ele fica para o mal de fama. O Madeirense e os Sourianos têm outro destaque. É. Ele fica para o mal de fama. Ele fica para o mal de fama. Eu sou de cá. Ele está nas Cóssegas. Está na Cóssegas. Mas é português, mas está francês. Ele não está a ser igual contra... A francês ou a francês? Portanto, não é. Ele está a ser igual contra... Ele está a ser igual contra... A artilharia. A artilharia em cima dele. A artilharia em cima dele. Estamos três aqui a ficar aí só. Ele está a ser igual contra os franceses. Tu... Tu vai segurar tudo. Espera aí. Não, quem devia estar a segurar. Érica, mas a artilharia. Oh Costa, podes ir? Que eu é que fico aí a segurar. Tu vais já a segurar, peraí. E aí estou que estão em baixo. Ih, olha pessoal. Vocês têm mesmo de dar a volta. Eles são muitos. Oh Costa, na base. Oh... Que o Costa está a passar? Que vai passar? Estão todos a poder ir por aqui. Costa, bora. Bora, eu e eu. Bora, eu e eu. Não vai se deixar de onde eles. Ai, está bem. O que é isso? Ai, está bem. O que é isso? Ai, está bem. O que é isso? Ai, está bem. Costa, reclamo o T5. Costa, reclamo o T5 também. Olha, está bem. Mas eu também precisava ali de mais vinho. Também. Eu ia dar ali uma ajuda, mas não era muito. Costa, sozinho ali em baixo. Vocês já dão. Já me mataram. Não é? Olha, olha. Olha, olha. E tudo. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Oh, o Costa. Esse microfone também não se consegue perceber muito bem o que é que tu disse. É a desculpa. Não é a desculpa. É a merda do jogo é que me tira a largura do banco. Bora com, Eric. O povo conta contigo. É a um contra as... Quase a confundir. E... Bora, Eric. Estou contigo. Bora, Eric. O povo está contigo. Matas um pelo menos já. Eu sou indo para o boss. Boa. Ninguém não defendeu o filho de Fundeiro. O outro estava o filho de Fundeiro e me deixou um corpo de dor. Olha isso. Bacanal. O nome não é bom. Foi doce. Mas ele não matou um. É doce, né? Mulher dois ali, imagina. Doce. Eu acho que eles fizeram-me a propósito por causa que viram que ela era uma gaja. Por isso é que fizeram, de certeza. Oh Erika, mandaste-te a artilharia, não? Mandei, só que essa artilharia é bem estranha. Não, era coisa, era... Isso é aviões. Ative agora outra que lá está, para gastar miserável. Quem é este gajo que está mandando? Ulfa05. Hã? Qual? Qual é? Entra hoje de pouco lá. Ulfa. Esse não vai ficar muito tempo. Este gajo estava a convidar para juntar a equipa, mas o gajo não prestigou. Esse gajo aí mal entrou, antes de entrar aliás. Cria ouro. Cria ouro. Estava a pedir a mim, estava a pedir ao contra-clãs. Estava aí a perguntar se podiam mandar gol. E eu... Com dois mil e tal, batalhas... Antes estava num... Agora estou nisto. A pedir gold. Estão a ver as batalhas que não tivemos, nem? Eu tipo, fui literalmente... Coisa. Um gajo mandou-me a seguir. Já disse, já manda mensagem. Estás em live? Estás em live? A sério? Onde? Eu vou mandar o endereço do... Do channel para o GameVox. Ok. Manda aí, cuzão. Veja o que você me fala. Boa ideia. Anda lá. Isso ao menos vemos os erros de cada um. Não, mas... Não, isso pelo menos um gajo apanha uma vergonha do cacete ao costa. Essa é que é verdade. Boa ideia. Às vezes é apertado comigo, eu voltei com ele e depois passo para ter passado por ele. É assim mesmo. Vai convidar para o público antes. Manda aí ou... Isso. O gajo mandou uma mensagem. Ou, já mandei... but, antes de kikar... tweets Antes de kikar,狙ias dicasem. O Kaga manda uma mensagem. Olha, está começando... No sei, não sei o bandeira. Antes de کرikar, quais estou lá? Antes de kikar, quer dizer, meter fora. Olha sö, kikar uma gajo. O KAAga Hannahs. Não, eu não kikari. Menti ele do lado do TRAF PDAします. lush... еленo ambas � 사 placas de qualquer outro. Olá Tadkia! Só 5 minutos! Só 5 minutos! Só 5 minutos! Só 5 minutos! Vamos atender aqui! Qual é? Aí? Os gás vão atacar! Eu sei Tadkia para atacar! E eles tem um Chromal e um Alcat E um Best Bike, um RG Quanto é que apostas que os types já vão se enfiar logo nos rebustos aqui! Mesmo! Eles vão enfiar aqui logo! Os types! Temos um ligero, não temos? Temos! Temos! Ela já está aí lá! Não! Está do lado de lá! Ah não! Está do outro lado! Olha o Miguel com o... KV-85 Mas onde aqui está? Como é que se pode ver a nossa batalha? Vais aos caramuça! Agora veis a vê-la ao vivo! Nem precisas de vê-la! Recentes vídeos from Empire Securropt! Não! E depois está logo lá! A escaramuça TR6 com o clã! Quem é que está com o cavaleador? Ah! E o canal do meu primitão! Costa! Deixa de estar aí atrás! Isto não avente! Costa! Não começas muito! Deixa de estar aí atrás! Está lá! É isto que queria saber! O que é que já está a mamar? O Speed já está a mamar! O Speed já está a mamar! O Speed já está a mamar! Já está a dizer como é que tens? Mamei uma! Mamei uma! Como é que a gente tem a usar um gajo aqui? Eles devem estar por aqui, Erika! Sim! Provavelmente! Ou essa era como se acertar! Qual é o Cat não é importante! Eu acho que vai ser mais de uns olhos! O Cat tem menos olhos do que nós! É? Então nós dois vamos matar a Erika! Eu tenho que levar o Spotter com a Erika! Mas é o Erika! Eu tenho que levar um Spotter com a Erika! Ou ia! Ia! Vi o gajo desviou-se! Bem! Então quer dizer que... Eles estão a voltar para trás? Eles é que separamos aqui na mesa! Não é que vocês estão a perder! O que é que está morando? Que absurdo! Olha! Ganhou aromelhões! Oh! Ganhou aromelhões! Olha! Ganhou aromelhões! Ai! Ai! Arteria! Olha! Ganhou aromelhões! Só para avisar! Eu ainda estava parado por um tanque de uma tona! Que foi a arteria! Ele foi a arteria! Ele foi a arteria! Era ali onde ele está em cima de um gajo! E um gajo não o Spotter, meu! Oh! Mandaste só um tiro! Ya! Antes de morreres! Porque acho que já não vais mandar mais nenhum! Já foi Spotter de Costa! Ah! Cabrão! Costa! Foge daí! Bote esquerdo! Não consegues! Ué! É! Esse gajo daqui é estranho! É! Ontem! É! O time também! Lile type! Não! Tem melhores olhos que nós! Não! Mas o Speed começou ali a levar tiros e ainda não havia ninguém spotado dele aí no mapa! É! É! Se calhértica estava ali mais tanques! Olha aí uma cena! Se não aparecer no minimapa, como é que eles podem estar aqui? Olha, aquele que morreu, não sei quem que matou... Esse aí por trás dele estava mais um. É que é muito estranho mesmo, o speedmall se mete a minha frente e me sou logo a levarem. Não sei, tem ópticas, não sei. Não faço a mínima. Mas ele estava como um flat, estava... Desplicam como é que eles trabalham, olha aquele... Desculpa, espera aí. Deixe acabar o jogo. Desculpa. Foi, foi tentado. Não sei direito. Sim. Como é que se vê? Deixe? Mais outro, mais outro. Estás no canal? Olha aquele canal que eu vejo. Está, está no canal. Estás a ver aquele Twitter de TV que mandei, o link? Sim, estou aqui, exatamente. Estás a ver um... Escrime-me se este dia se és com o clã. Fui... Há nove minutos chega a hora. De um impacto corrupto. Tem um vídeo. É só clicar aí. É só clicar aí. É só clicar aí. Ou estás... Ou estás a ver onde está em País Corruptos não. Está um botão vermelho lá. É piscar. Clica e acho que vais logo para a live. Estás a ver onde está em País Corruptos. Acho que sim. Ah, botão vermelho, sim. Sim, clica e acho que vais logo para a live. Ah, ok, ok. Espera aí. Agora é que estou me a lembrar. O que é que estava aí alguém a dizer que o Frolov tinha sido kickado? Não. Não. O Frolov é que disse. O que é que ele disse? É que manda uma mensagem a dizer. Eu vou descer aos quartos da Ariane. Antes de kickar, ao menos obrigado. XX. Sim, disse-lhe obrigado aí. Eu meti-lhe para o lado e depois... Ya, está ali. O da Erika está ali obrigado. E ele meteu... Cia... Espera aí, espera, espera. Ele está a trollar outra vez. Olha, acho que eu tenho lá uma cena. A Erika meteu obrigado. Depois ele meteu o Cia de nada. Pronto. É o Max isso tudo. É mesmo isso. Ele está a gozar, sim. Costa, podes com o quarto... Pronto. Mais uma vez, ele está a gozar com a nossa cara. Costa, como o Miguel vai levar ligeiro. Pode-se com o quarto tipo médio ou... É por divulgação, eu não. Estive aí a chegar e os do vosso clã meteram-me na rua. Até normal. Só tem a que admitir e que... Obrigado, Costa. Que que a realidade é essa? Atacar os do clã e ele tem que sair, acabou. Se lá fôs ao clã dele, fazem-te o mesmo. Se calhar nem lá entra. O Kikar é expulsar logo assim tipo... Expulsar num... E aí não é dizer obrigado, que era o que eu estava a referir, mas... Isso obrigado. Peraí, atenção uma cena. O Kikar é do nada a ser retirado. Outra coisa é acabar a batalha e meter-lo do meu lado esquerdo, né? Ali no... Pronto, onde aparece a lista dos jogadores e simplesmente entra outra pessoa. Isso não é Kikar, isso é remover. Agora, só Kikar é outra coisa. Ele está a confundir o Kikar com outra palavra. Eu quero entrar outra vez. Sabes o que é que vocês... Portuganismo, que é o que ele faz. Manda essa boca e diz assim, eles agora vão passar a noite toda a falar em mim. E pronto, e vocês estão a fazer isso? Então, eu nunca mais me meto com os pés. Pronto, não é fácil. Sabe o que é que diz o gosto da vida aí? Faz assim. Espera, espera. Sabe o que é que... Isto é uma maneira de dizer, volta-lo e deixa-o ir. É... Peraí, é isso que eu estava a dizer velho. Nunca mais me vem cá. Espera, só quero fazer uma pergunta. Só quero fazer uma pergunta. Tenha... É isto que vais dar a tática os jogos todos. Os jogos todos. Não, não, pode ser todos. O que é Deus? Que é tipo... Sabes aquele botão que tem de... Priority... Speak... Speaker... Era para dar ao tático. Que é para o tático te falar melhor. Para hoje... Ah, mas dá um de vocês agora. Está bem, Edu. Está bem, Edu. Aponta. E tu... Se perdas, levas uma puta de uma tareia nessa peida, pá. Ouviste? Ya. Pronto. O Hunter é bom jogador. Já foste. Ya. Eu estou a passar a perna. Pois é. Não é nada. Ele não tem vindo aos treinos. O Hunter. Já reparaste que o Speed está evoluído? Pode jogar como alcanças. Por acaso estás. Pois. Estou evoluído. Bastou sair de Chimeiros. Tchim. Tchim. Ai. KV2 e 1 ai. Puta que frio. Vamos a ir aos ao Max. Nós temos uma equipa muito equilibrada. Bem. A gente faça todos para aqui e para cima. E os ligeiros podem estar aqui a dar voltas ao acedeado. Ok. E eu? Também posso ir aí? O Chrome ou não? Fica ali atrás. Fica aqui. Vou para aqui também. Olha, a gente está a jogar contra a Itália. Então... Itália, Itália, Itália. Ya. Verde, branco e vermelho. Um anti-tank. Dois anti-tanks. Ya. Os anti-tanks. De certeza as pessoas vão para aqui se não quer. Para lá atrás. Com o O e o KV2. E os ligeiros podem vir para aqui. Dar a olhos. E o pessoal fica tudo aqui. E aqui tem Langer Bustos. Fica-se todos a sniper. Mas os anti-tanks são... Olha que rabinho bombaia aqui, meu amigo. Vindo a boludar um tiro. Rabinho do Costa, olha. Parece-me uma pera. Olha Costa. Não puja. Já vai ver. Ai, a tua sorte. É a tua sorte. Erika. Parece que a Erika está a escopar. Ah não. Erika. Deu. Fala. Pronto. Ehm. Desculpa, Max. Estou bem. Neste caso. Erika, tenta ver-me mais ou menos. Vai até aqui e dá-me a ver-se de olhos e foge logo. É só mesmo... Dá-me a passadinha lá e fugir. Que é para ver se veja alguém aliá. Enquanto os medos podem avançar para descer bastidores aqui para tentar ter meira para eles. Eu vou para o beira da costa senão eu pego-se já. Cuidado com os anti-tanks, pessoal. Já, já. Já, já. Como sempre. Olha, olha aqui, Ian. A Erika, ele deve ter desportado. Então... Recau. Desportou-me. Recua, Costa. Recua. Calma, não vou usar a artilharia agora. É preciso saber se eles estão todos juntos. Mas bem. Eles aí vêm em resto. Eles aí vêm em resto. Ouça assim, não. Eu nunca sorriso. É isso. É isso, Érika. Olha aí. Ah, não. Estou fazendo a artilharia.